Você sabia que nos últimos 50 anos, mais de 700 espécies foram extintas do planeta Terra? E que a temperatura média do planeta pode subir até 2,7 graus Celsius até o fim desse século? E que existem 150 milhões de toneladas de plástico circulando pelos oceanos? E que em 15 de novembro de 2022 chegamos à incrível marca de 8 bilhões de habitantes? Tudo isso levou o Papa Francisco a escrever uma carta, chamada Laudato Si, que quer dizer, louvado seja. Essa carta é um alerta de como a humanidade está degradando o planeta Terra e dá algumas dicas de como podemos reverter essa situação. Mas é claro que essa não é uma tarefa tão fácil assim. Começa com a consciência de cada um de entender o que está acontecendo no mundo, no seu dia a dia, e que tudo está interligado. O que fazemos para a Terra nos afeta diretamente. Quer conhecer mais? Vá estirar a carta Laudato Si. Assista ao filme A Carta do Papa Francisco disponível no YouTube. Faça o curso de animadores Laudato Si que está disponível nos comentários e comenta aí o que você achou.